EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dust novamente e na prisão dos anciões para matar o último boss, que é o Skolas, beleza? Aqui a prisão dos anciões level 35. Estou aí, eu, Medeiros e o Stables para arrebentar o fulaninho. Eu não tenho muita coisa para dizer sobre o vídeo que está rolando no fundo, porque eu fiz da maneira mais fácil, que são 3,34 com Galahorn no cara. Então assim, meu, dá para matar assim, rapidão, tranquilo. Eu não quero falar sobre isso, vocês só ficam aí de fundo vendo que eu consegui matar ele de boinha. Eu vou tentar passar uma estratégia aqui para vocês e como funciona o Skolas, certo? É o seguinte, vocês vão entrar aí, vocês vão correr diretamente para o lado esquerdo onde nós estamos aí e vocês vão pegar e matar o Meccanoid. E nisso vocês vão ter que tentar com alguma arma de vocês que vocês poderem usar, seja de crota. Eu indico muito a Martelo Negro, vocês dando um headshot nele ajuda muito, muito mesmo a Martelo Negro. O pá dá no máximo, é lógico. E a melhor lançamento que vocês tiverem, beleza? A Martela Negro, às vezes, é até melhor que o lançamento conseguir dar mais tiro neles do que o lançamento só são duas balas, entendeu? E a Martela vocês vão conseguir dar dano contínuo desde que vocês acertarem o crítico nele direto, beleza? O que acontece? Vocês têm que conseguir deixar a vida dele na metade, na metade. Que assim, vocês não precisam mais ficar correndo atrás dos Meccanoid pequenininhos ali para depois conseguir dar dano nele, porque para de dar dano depois que você mata um Meccanoid e não consegue tirar a metade da vida dele. Você viu que ele já morreu aí de boa com o Galahorn? Isso é fácil, cara. É fácil desde que você tenha uma arma forte e tenha de level 34. Só que muitos não estão nesse level ainda, então estou passando uma estratégia aqui para vocês melhor. O que acontece? Vocês vão ter que tirar a metade da vida, beleza. Depois que tirou a metade da vida dele, vão aparecer as minas aí para vocês desativarem. E nisso, você tenta jogar com um amigo que tem um caçador, vai ajudar muito, muito mesmo. Ou um Titã, que assim vocês vão desarmar. Um só vai desarmar, os outros dois vão continuar batendo nele, atirando no Escolas. Porque depois da metade da vida para baixo, ele recebe dano contínuo. Não é igual precisava do Meccanoid para dar dano nele, entendeu? Então tipo assim, melhor arma, martelo negro, muito top. Vai lá, bonitamente, atira nele. Tirou metade da vida do primeiro Meccanoid? Ótimo. Não conseguiu, vai ficar um pouco mais difícil. Vai encher a tela de mobs e vai ficar muito mais complicado para vocês. Conseguindo, um dos seus amigos vai lá para desarmar a bomba e os outros dois vão ficar dando dano nele. Lembrando que quando vocês vão jogar outra arma, que vocês não tem essas aí que eu falei, tem que jogar com uma arma de dano de fogo. Porque é o dano aí que está elemental para todo mundo. Pelo menos essa semana, não sei se isso vai mudar, é fogo. Então vocês tem que ir com dano de fogo, beleza? E outra coisa, tipo, tem que ser rápido. É bem rápido, tem que ser sincronizado. E quem for lá desarmar a bomba, não precisa ser o level mais alto. Porque, tipo assim, a intenção maior é você dar o dano mais rápido nele para ele morrer mais rápido. Então você tem que pegar os personagens dos seus amigos, ou até você, enfim, que esteja mais forte para ir lá e conseguir matar ele rápido. Entenderam? Depois que você conseguiu fazer isso daí, não tem muito segredo. Porque é isso que fica girando em torno disso. Depois da metade da vida dele para baixo, vai ficar só vindo mina até vocês conseguirem matar. Só que vai vir muito mob no mapa, cara, aí fica muito complicado. É por isso que vocês precisam, tipo, ter o sincronismo e ter armas que tenham dano forte. Não precisa ser galahorn. Vai ficar mais difícil sem ela? Vai ficar muito mais difícil sem ela. Só que, fazendo uma estratégia com a martelo negro que eu estava vendo, tem como também matar ele, não digo tranquilamente, mas tem como matar ele sim com a martelo. A sede de crota também dá um dano razoável nele. Só que ainda não é suficiente. Se vocês forem de sede de crota com armas que não sejam galahorn, obrigatoriamente tem que ser 34. É quase impossível você pegar. O time tem que jogar muito bem para vocês conseguirem passar sem a galahorn com nível abaixo de 34. Entendeu? É quase impossível. Eu tentei fazer com do mal, acabei não conseguindo ajudar ele porque ele não tem a galahorn, só que ele estava no level 33. E estava 2 e 34 e os dois com galahorn, mesmo assim, não foi suficiente para matar o Scolas muito rápido. E ele recebia dano dos inimigos, praticamente um dano só matava ele. Então era bem complicado. Só que dava para passar sim, faz um esforcinho, se concentra e vai com o pessoal que vocês já jogam assim, estão acostumados. Entendeu? E se o pessoal for level mais alto, dá para ir de boa ajudar o pessoal aí. E galahorn nele, cara. Resumindo é isso. Se vocês conseguirem matar com o Laharn, você vê que é muito fácil com 3 galahorns com 3 e 34. É muito fácil. Mas eu tentei mostrar uma estratégia para vocês diferentes para vocês conseguirem passar, beleza? O vídeo foi esse daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, daquele like, aquele favorito, se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falou e fui!